Passadas as emoções, evidentemente na Copa do Brasil, me refiro ao time do Ceará, o mais querido, certo? Agora vai enfrentar o clube regateando, CRB, vai ser lá no estádio Repelé. O jogo não é fácil. E aliás, o Ceará, apesar de ter estreado com um empate, está devendo uma primeira vitória também no campeonato da CBF, chamado CRB. Tem que ganhar. Ganhar fora de casa é muito melhor. E eu acredito no Ceará Esporte Clube, porque o técnico SS está encorpando o time e vamos ver agora o que é que ele vai fazer fora de casa. Botou o Assisinho no banco, certo? O time está mais ou menos entrosado, agora precisa botar mais bola na rede. Eu acredito seriamente na vitória alvinegra diante do clube regateando lá no estádio Repelé.